Terminou nesta terça-feira a fase de depoimentos dos acusados envolvidos na morte do procurador de Chopinzinho, Algacir Teixeira de Lima, que foi morto no centro da cidade no dia 16 de março de 2015, quando chegava em casa. Na tarde de ontem, foi realizada audiência no Fórum da Comarca do Município, onde foi ouvido o ex-prefeito de Chopinzinho, Leomar Bonzani, que é acusado de ser o mandante do crime. Encerrada esta fase de interrogatórios, serão abertos os prazos legais para as alegações das partes envolvidas e, depois disso, o juiz vai analisar o processo e vai decidir se o acusado será ou não levado a júri popular.